Olá, no vídeo de hoje, vou conversar com vocês sobre como praticar a mudança de posição. Vou começar falando sobre a mudança de posição da primeira para a quarta posição. Então, vamos começar aqui, eu vou tocar a nota Si na corda Lá, e eu vou mudar para o Mi na corda Lá. O primeiro ponto é praticar ouvindo, fazendo o glissando. O glissando é um recurso expressivo. Existem peças, existem músicas que o compositor escreveu o glissando, ele quer que soe. Um exemplo desses é a música do Vila Lobos, o canto do Cisne Negro. Então, eu estou aqui, eu faço um glissando mesmo. Do Mi para o Sol está escrito o glissando. Mas, voltando aqui para as mudanças de posição, quando eu estou no Si e quero ir para o Mi, primeiramente, eu pratico mudando com o glissando. Ou seja, o peso do meu dedo continua o mesmo. Então, eu estou abaixando a corda no Si e eu vou mudar até o Mi, escutando esse glissando. Ou seja, o meu dedo tem peso. O meu braço aqui está tudo, ó. Se fosse com o dedo, ó. Observem que eu estou mudando com o glissando, fazendo um movimento lento, né? E sem nenhum tipo de mudança de velocidade no meu braço. Então, eu comecei, ó. É muito importante fazer o glissando porque eu estou dando a chance ao meu ouvido de escutar todo o caminho que o meu dedo tem que percorrer para chegar na nota. Como nós já somos musicalizados, então, nós temos o Si e o Mi já guardados na nossa memória. Então, eu tenho que conhecer apenas esse trajeto dessa mudança. Nós temos a ajuda de outros sentidos, como da visão, o sinestésico, que é o do corpo. Todos eles vão se... Todos esses sentidos, eles vão se comunicar e vão conseguir nos ajudar a chegar nessa nota. Mas o auditivo, ou seja, a escuta é extremamente importante para que a gente consiga tocar afinado no violoncelo. Por quê? O violoncelo, como vocês já percebem, não tem marquinha. Então, visualmente, eu tenho mais ou menos uma chance de chegar afinado. Então, eu tenho essa referência aqui, logo atrás do braço do violoncelo. Eu sinto a distância daqui, né? Da minha primeira posição em relação à pistana. Todas essas informações vão nos ajudar a tocar e poder mudar de posição e voltar com segurança. Mas é através da audição que eu vou realmente conseguir uma afinação impecável. Porque nós já temos essa nota na cabeça, né? Agora, o segundo momento é, eu vou praticar já aliviando o peso do meu dedo, para que eu possa esconder ou diminuir o glissando. Porque já é um segundo momento da prática. Quando eu já estou firme e segura ali com a mudança, eu já conheço. Então, eu já posso aliviar esse peso. Então, eu vou tocar. O peso que eu tenho no meu dedo é como se tivesse um ganchinho que vai me tirar o peso aqui, ó. Eu vou viajar, né? Por esse braço aqui, ó. Deslizar com pouco peso. Quando eu for chegando próximo, eu coloco o peso novamente, então. Só que mais rápido. E vai em todas as cordas, ó. Isso é muito bom de se fazer para, novamente, termos conhecimento das notas aqui. E dessa parte do valoncelo, do braço dele, até aqui a minha quarta posição. Agora, nós vamos praticar mudança de posição, que nós chamamos de a mudança de um dedo menor. No caso, eu estou com o primeiro dedo. Para um dedo maior. Então, vou fazer agora do primeiro para o segundo dedo. Então, a regra é, eu vou deslizar sempre com o dedo que tocou por último. Então, na mudança ascendente, eu estava tocando o Si. Eu vou viajar pelo primeiro dedo. Quando for chegando próximo, eu toco o meu segundo dedo. Se eu fosse fazer... Podemos também entender da seguinte forma, ó. Si, vou tocar até o Mi e aí eu acrescento o Fá. Depois eu vou fazer... E a volta. Se eu estou com o meu segundo dedo, ele foi o último a ser tocado. Então, eu vou deslizar pelo segundo dedo. Dó. Ó. Agora, nós vamos fazer a mudança de um dedo maior para um dedo menor. Menor. Então, se eu tiver o meu segundo dedo começando, eu estou no Dó e vou para o Mi. Então, Dó. Durante a viagem, ou seja, durante eu deslizar e glissar pela minha corda aqui para chegar no Mi, eu já vou fazendo a troca. Então, ó. E a volta é a mesma coisa. Eu começo com o dedo que tocou por último e troco no meio do caminho. Eu já coloco o dedo da chegada. Então, novamente, eu vou sair com o segundo dedo. E no meio do caminho eu troquei pelo primeiro dedo. Vou voltar pelo dedo que tocou por último, primeiro dedo. E troco pelo que vai chegar. E no meio do caminho eu troco pelo dedo.